Infelizmente não colaborou em absolutamente nada, pelo contrário, foi realmente uma perda de tempo, porque ele poderia aproveitar essa oportunidade para defender a sua honra, defender a sua carreira, defender sobretudo a sua família, aqueles que amam. O depoimento dele demonstrou que o Bolsonaro está acima de toda e qualquer razão, inclusive da sua própria esposa. Lamentável o comportamento, onde nós poderemos buscar do Mauro Cid algumas informações importantes para poder ligar os pontos desses atos que culminaram num ato terrorista, numa tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Fica aqui nosso lamento, porque realmente foi uma oportunidade que ele perdeu. Nós vamos sim encontrar as informações, vamos sim encontrar cada vez mais provas, elementos, mas realmente o Mauro Cid perdeu uma grande oportunidade. Boa noite. O senhor acha que a risco dessa CPI não está aumentando o risco dessa CPI não dá em nada? Olha, Thales, excelente pergunta. A postura do presidente da casa, o Arthur Maia, presidente da CPI, Arthur Maia, ela contribui muito para essa sensação de improdutividade. Nós percebemos hoje, mais uma postura por parte da oposição, não só o Abílio Brunini, mas outros parlamentares que se comportam de forma um tanto quanto infantil e matura, criando obstáculos, criando polêmicas desnecessárias, impedindo a formulação de questões, de questionamentos, não só da minha parte, mas de outros parlamentares. E essa é a estratégia deles para tentar impedir que as investigações avancem. E nós esperamos uma postura mais contundente por parte do presidente, pedindo a retirada dos parlamentares que criam obstáculos às investigações. Os outros, como o George Washington, o coronel Laundi, em alguns momentos trouxeram algumas informações que foram importantes. A quebra de sigilos, como aquilo que foi debatido hoje, a quebra de sigilos, são importantes exatamente para que a gente possa contrapor a alguma pessoa que venha a ser interrogada. A exemplo hoje, o Mauro Cid, no meu questionamento, eu apresentei várias provas, fruto das provas emprestadas da Polícia Federal, de investigações realizadas pela Polícia Federal, onde demonstrava a participação dele, o diálogo dele com o coronel Laundi, ele poderia ter esclarecido algumas informações, quando ele diz ao coronel Laundi que, infelizmente, nada estava sendo realizado, que o general Heleno havia visitado o presidente, ele teve a oportunidade de esclarecer o que estava acontecendo. No momento em que eu trago a informação do diálogo da esposa dele, falando o que precisava levar, se era cachorro quente, falando sobre a importância das pessoas virem para Brasília, de invadir Brasília, de quem não pudesse vir para Brasília, que ficasse nas proximidades dos quartéis, nas cidades, tudo aquilo ali demonstra que houve, sim, uma participação direta, não só dele, mas também da família dele. Então, ali ele poderia trazer informações. A troca de um advogado por um advogado, o doutor Fenalon, que é um advogado especialista em delação premiada, para nós chegou como uma informação de que ele gostaria de contribuir, mas, infelizmente, lamentavelmente, ele não só contribuiu, como teve uma postura, a meu ver, irônica, uma postura que não só deixou de responder questões relacionadas às investigações, questões essas, que ele pode, sim, ficar calado em razão de não ser obrigado a construir prova contra si, mas de não responder questões com uma propriedade, que são questões simples, que não têm absolutamente nada a ver com o conteúdo da investigação. Mas o senhor falou do presidente, do comportamento do presidente. Em que o comportamento do presidente acaba dando a sensação de que a CPI não está avançando? Por exemplo, se nós observarmos a pauta da CPMI, dos questionamentos, ou melhor, dos requisitos, das questões que seriam debatidas, dos requerimentos que seriam debatidos, aquela pauta que foi divulgada com 40 horas de antecedência, eram só requerimentos da oposição. Não faz sentido requerimentos totalmente parciais. É importante juntar todos os requerimentos, para que nós possamos ter várias óticas de contribuição, para que a investigação possa avançar. Houve um acordo, partindo aí pela senadora Elisiane, pelo líder Randolfo, senador Randolfo, para que fosse inserido outras questões. Então, essa postura mais parcial, ela prejudica. Mas o que eu vejo de maior prejuízo, e eu falo aqui com muito respeito, eu tenho muito carinho pelo presidente Arthur Maia, mas é lamentável perceber que aqueles que bagunçam as investigações, que se comportam de maneira totalmente infantil, é um comportamento, quanto mais, não foi um comportamento inédito dessa reunião. Toda e qualquer reunião, há um comportamento que gera um prejuízo à nossa imagem, que gera um prejuízo à imagem da CPMI. Eu imagino a posição de um jornalista, ver aquele circo em que está se tornando a CPMI, ele vai buscar outras questões para poder ler, para poder escrever, para poder noticiar, porque, de fato, perde ali a credibilidade. Isso, de fato, me preocupa. Mas, eu ajo aqui com a tranquilidade de que nós estamos do lado correto, agindo com base na lei, de que nós precisamos, com essa CPMI, cumprir duas finalidades fundamentais, que é a primeira, da visibilidade, visibilidade da luz, da evidência, as provas dos crimes que foram realizados. No momento em que eu questiono o Mauro Cid e trago aqui o depoimento da troca de mensagens da esposa dele, contribuindo para os atos terroristas, para os atos antidemocráticos do dia 8, falando em comprar descartáveis, falando em comprar cachorro-quente, falando da estrutura que as pessoas tinham vindo para cá, está lá, está escrito, gente. É uma prova objetiva, está lá, uma prova documental, dizendo que ela estava não só contribuindo financeiramente, mas estava instigando. As pessoas entendem, passam a compreender por que faz sentido ele responder. E, se ele não responder, por que faz sentido chamar a esposa para esclarecer determinadas informações? No momento em que a gente dá luz a isso, as pessoas começam a compreender que, de maneira alguma, o algoz poderá ser transformado como vítima, que é uma narrativa que a extrema-direita repete muito, que a culpa não foi do Bolsonaro, que ali tinham idosos, pessoas velhinhas, pessoas inocentes, que não foi isso que aconteceu. E a outra finalidade é de buscar aqueles que financiaram, que instigaram, porque quem hoje está preso são os menores, foram aqueles que foram utilizados como boi de piranha, para fazer o movimento, para ir para a porta do quartel, para ir para o Palácio dos Três Poderes, para invadir o Senado, a Câmara, para invadir o Palácio do Planalto, para invadir os prêmios. Mas quem financiou, quem pagou, quem chegou, quem ficou hospedado no hotel ou no conforto do seu escritório, da sua casa, é essa CPMI que vai buscar e prender essas pessoas. Essas, para mim, são as duas finalidades principais dessas investigações. Tchau, 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 tchau.